Vaga! Uno! Dan-dan-dan! Dan-dan-dan! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso skatezinho. E olha só, Jean, o que que tá escrito ali? Hall of Meet! Ó, só! Então, olha só, atendendo a pedidos aí, a gente vai fazer um Hall of Meet e... se você não assistiu ainda, assiste aí e confere pra ver o que que é. É um esquema aí onde o objetivo é a gente se quebrar. E quem se quebrar mais, ganha mais pontos, né? Quem quebrou mais perna, quem quebrou mais cabeça aí. Então, dependendo aí do feedback, se vocês se curtirem aí, a gente faz mais. Exatamente. Então, a gente tava fazendo lá as manobras, né? O pessoal tava curtindo, tava se amarrando e tal. Se o feedback manter a mesma coisa, ou melhorar, ou se piorar, aí a gente não faz mais Hall of Meet. Então, se você gosta de Hall of Meet, deixa aí seu like, seu joinha, seu comentário, deixa seu apoio aí, porque isso aí é o termômetro, né? Pra todo, qualquer série, qualquer vídeo, né? Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas por que tal série não tá mais no canal? Em qualquer canal, né? Não é só aqui, a resposta vai ser sempre a mesma, né? É o feedback, galera. Se não tem visualização, não tem like, não tem comentário dizendo que gostou e tudo mais, não há motivo pra continuar. Então, é a série que acaba acabando. Acaba acabando, legal. Acaba acabando, faz sentido isso aí, né, Cris? Exatamente, ela vai e acaba, né? Porque a gente tem que atender aí, fazer o que a gente gosta primeiro, né? Mas, dentro do que a gente gosta, tentar atender aí, sempre a maioria, né? Porque é a maioria que move o canal, que queira ou não, né? Então, não é bom ficar de mal com a maioria, né, já? Ficar de mal não é bom não, a gente tá aqui fazendo aquecimento, porque a gente tem que quebrar as pernas aí com estilo, né, Cris? Tem que tá bem aquecido, porque senão não quebra direito. Exatamente. Então, bom, já, então vamos começar lá o desafio da quebradeira. Então, vamos lá. Start Challenge. Vamos ver aí quem quebra primeiro. Eu espero que seja você. Não, eu sei que vai ter que quebrar primeiro, vamos ver onde começa aí. Ih. Você que apontou, vamos ver. Eu tô achando que quem aponta é o que começa. Acho que não, não, não tem nada a ver, não. Ele é atório esse treco. Eu também acho que ele é atório. Ele é atório, mas geralmente quem aponta é quem começa. Não sei porquê. 99% das vezes. Ó, achei que é eu que ia começar. Falei, pronto. Ok, mas aonde que eu tenho que ir? Qualquer lugar? Não tem? Acho que é lá na frente. Ah, tem uma seta ali, ó. Uma setinha mostrando pra onde que é. E aí? Nossa, o que que é isso? Nossa, senhora. Ai. Ó, Cris voando. Ó, lá, lá, lá. Esse passarinho apareceu no avião querendo pousar aí, Cris. Pois é, eu não sei porquê que dá um skate pra gente, né? É nesse off-meat, cara. É só pra atrapalhar. Eu vou tirar ele, cara. Nem sabe. Vamos lá, skate. Vai embora. Eu não quero você, não. Você entrometido. Não? Isso. Tchau. Eu posso ir por aqui, será? Vem. Vamos ver. Eu fico sabendo se... Ai. Nossa, senhora. Ai, tô quebrando tudo. Vai cair lá embaixo, cair lá embaixo, meu filho. Cai lá embaixo. Não, não, cai não. Fica aí. Vai, continua, continua. Olha só, você quebrou tudo. Quebrei tudo. Nossa, senhora. A perna, o braço. Eu acho que quebrei cada dedo da mão também. Vamos ver se eu consigo largar o meu skate também. Depois, na próxima, eu vou tentar ir mais pra direita. Lá parece ter uma queda maior. Ah, é boa, boa. Será que dá? Será que vale ponto? Até valer, né? Ó, Cris largou o skate. Ah, Beli. Vai cair. Ah, não vai dar muito ponto. Não? Uh. O vagabundo não vai não, né? Só o dobro. Mas, cadê? Tô vagabundo. Ah, não vai dar muito ponto. Deu só o triplo, quase. Ai, meu Deus. Que da hora. Então, vou lá mexer as cadeiras também. Olha lá. Acerta, sai daqui. Tá só me trolando aí. Tem um lugar melhor aqui, popular. Você. Você tá vagabundo. Sai, skate. Sai. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Chega, gente. Chega. Ah, sacanagem. Só mil pontos a menos. Ah, ainda bem. Vamos ver. Agora eu vou fazer mais, hein? Não. Vou fazer 200 mil agora. Você viu o outro supermer. Quantos? 200 mil agora. Ah. Vai lá, vai acabar o tempo. Caramba, que negócio lerdo. Vai, meu skate. Uoú. Só isso? Não, não. Eu não queria voar tão longe. Ok. Eu ia ter caído ali. Porquê não foi? Concentração. Olha lá. Olha lá. Tá bom, tá bom, Jean Pode pegar o esquete de novo Nossa, agora... 200 mil Mentira Para, para de se mexer Ah, não é possível Vamos ver a queda vencedora Vamos ver lá, vamos ver lá Tem replay? Tem replay Então vai, Jean, revanche aí Por que que na revanche eu começo? É porque sei que tem que perder, Cris Eu? Sim O que foi isso? Ah, não, não Por que? Por que parou? Eu queria ir capotando até lá embaixo, pô Sacanagem O que vira bolinha? O que vira bolinha é qual dos botões? É tudo da direita aqui O R Sim, mas é para qual lado que eu tenho que apontar estreia? Para cima Ah, beleza Vamos lá, sai da... Vamos lá, skate Tchau, não quero mais a oficina não É o R1 Ai Gabundo, R1, nada Ui Nossa Olha Não Como que você deu ponto assim? Sim, o poder da bolinha Deu errado aquilo ali, mas beleza Vamos ver se eu consigo fazer a bolinha direito aqui Eu não sei porque eu fiz uma bolinha Eu fiz uma bolinha de costas, você viu? Sim, da hora Não sei como Não, não deu ponto Não, não da hora não Sim, mas foi da hora Eu quero ver Ai Ah, olha aí, velho Por que? Por que minhas ideias não funcionam? Não Eu quis levar o skate junto Deu muito certo Não vou mais a gente nesse negócio, não Vou salar direito Tem mais uma chance Você já fez 50 mil já Ok, vamos lá 52, hein Quero ver Agora eu vou aumentar para 93 Tchau, skate Vai, meu Olha Que isso? Eu estou em parafuso lá e tudo Você viu? Da hora Você aperta para a direita Ou para a esquerda do analógico E depois usa o outro analógico Hum Aí você gira desse jeito Hum Usa os dois Vamos ver Vamos lá Agora eu vou largar esse skate vagabundo aqui Tchau, skate Pronto Ah Ai Não, mexe, mexe Ah Yeah, yeah, yeah Tup, 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 tup Mentira, velho Nossa Chega, Gen Vou te dar uma dica Quando tu fizer isso Põe o da esquerda pra trás Quando tu fizer a bolinha Ok Vamos lá, cai o skate Não, não é isso aqui não, é o outro Aí Mexe, cara, mexe Não mexe Vamos ver a queda vencedora aí Quebradeira, vencedora Quebradeira, quebradeira Uou Bomba Eu tô aqui, vou quebrar la bomba